Um idoso de 65 anos, ele morreu após bater de bicicleta em um caminhão nessa quarta-feira. Meu Deus do céu! Olha lá, Lamoni! Ah, não tem jeito, gente! É uma pancada! Como que a pessoa sobrevive? Custódio Lourenço seguia pela AMG 900, rodovia de acesso à Embed Minas, quando bateu violentamente na lateral de um caminhão, a aproximadamente um quilômetro da BR-116, próximo ao Baporanga. O idoso sofreu um ferimento grave na cabeça e chegou até a ser socorrido, né? E levado para o Cazu, que é o hospital em Mandeniz, em Caratinga. Esse hospital de ponta, né? Mas, infelizmente, ferimentos muito graves, né? Ele não resistiu e acabou morrendo, né? Perdeu a vida, né? Custódio morava no córrego Santo Antônio, que é na zona rural de um Baporanga, e nossos sentimentos aos familiares aí, né, gente? E, mais uma vez, a gente aproveitou esse acidente para dizer bastante cuidado nas rodovias, gente. Seja de bicicleta, seja a pé, seja de moto, seja de carro pequeno, de carro grande. Bastante cuidado nas estradas, meu Deus do céu!